É possível. Apoio Cultural. Clínica de Olhos Pasquinelli. Oftalmologia especializada. Em Andradas, na Avenida Bias Fortes 352. Olá, tudo bem com você? Como é que você tem passado após esses cinco meses de distanciamento, de isolamento social? Você já teve alguma crise de ansiedade ou de depressão? Essas crises ficaram muito comuns com a pandemia, né? Mas será que existem alternativas para que a gente consiga enfrentar esse momento de uma forma mais leve, nos mantendo motivado, um pouco mais equilibrado emocionalmente? Tem pessoas descobrindo uma boa alternativa através da música. Se dedicando a aprender algum instrumento. A música, por si só, já tem um poderoso efeito curativo. Já reparou como nós nos animamos quando ouvimos uma música de que gostamos? Como a música nos ajuda a nos expressar, a falar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas dores e até mesmo elaborar esses sentimentos? Sabe aquela sensação de que a música te toca de uma forma diferente? Que ela parece que está falando com você ou que está falando daquilo que você está sentindo e que você talvez nem imaginasse como falar sobre aquilo? Tem uma letra do Roupa Nova que diz assim Eu pensei em te dizer tanta coisa, mas pra que se eu tenho a música? E aqui eu estou dizendo dos benefícios de contemplar, de ouvir música. E se, além da contemplação, você também pudesse participar do processo musical, tocar algum instrumento? Aí esses benefícios se somam. A dedicação à arte, se dedicar a aprender algo novo, tão prazeroso, ajuda a trazer serenidade, pode te ajudar muito a enfrentar esse período ainda mais tão delicado, ajuda a mudar o foco e a desenvolver essa habilidade. Isso é extremamente motivador e traz assim um ganho imenso pra autoestima, pra autoconfiança e pode até se tornar a sua principal forma de expressão e até de autoconhecimento. Diante de tantos benefícios, vale a pena se aventurar um pouco nesse caminho. Hoje em dia é muito fácil o acesso. Andradas dispõe de diversos profissionais extremamente capacitados e também a pessoa consegue uma noção inicial até por aulas online gratuitas. É algo que vai te fazer tão bem. Traz serenidade. Vai te ajudar a mudar o foco do problema pra algo que traz assim um objetivo pra você. Pode ser extremamente motivador. Vai te ajudar a mudar o foco do problema pra um objetivo. Vai ajudar na sua autoestima, na sua autoconfiança. Tente, experimente sair dessa zona de conforto e buscar algo dessa forma tão desafiador. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo É Possível. Até mais! É Possível. Apoio Cultural. Clínica de Olhos Pasquinelli. Oftalmologia especializada. Em Andradas, na Avenida Bias Fortes 352. Entw purchas here. Provides-enarios Pasquinelli. Opportunities Jaήσies. Na Avenida Bias Fortes 31. A gente se vê no hospital por exemplo. Entw purchas.